O capitão Jair Bolsonaro desinvestou de vez, ou ele tá se achando messias, ungido por Deus, ou ele tá desesperado. Dez duas, uma. Com a mania de perseguição que ele tem, ele dispara seu piriri verborrágico contra tudo e contra todos. Dia sim e outro também. Ninguém é poupado, ninguém se safa do capitão, do presidente francês Emmanuel Macron, até o Marreco de Maringá, que tem sido humilhado diariamente pelo Bolsonaro, né? Pobre do Sérgio Moro, tá, parece que os dias contados. O mais recente alvo do capitão é o jornalista Merval Pereira, o imortal da Rede Globo. É uma baita ingratidão contra o jornalista global que tanto lhe ajudou a chegar à presidência da República. De forma direta ou indireta, Merval ajudou o Bolsonaro a ser presidente da República. Nesse sábado, o Bolsonaro tweetou, tweetou raivoso. Entre aspas, você contrataria um palestrante para uma empresa pagando 375 mil reais? Se contratar o dinheiro é seu e ninguém tem nada a ver com isso. Ok, mas Merval Pereira, colunista da Globo, recebeu do Senac do Rio de Janeiro 375 mil reais por uma palestra. Isso foi o que o capitão disparou no Twitter. Na sequência, ele ainda provocou o restante da imprensa, desafiou o restante da imprensa numa coletiva. Ele disse, acabei de postar uma matéria sobre o Merval Pereira. Palestra por 375 mil reais. 375 pau, uma palestra no Senac. Façam essa matéria agora. Se vocês não fizerem nenhuma matéria sobre isso amanhã, eu não dou mais entrevista para vocês. Tá legal? Tá combinado? Tá ok? Tá toda imprensa. E tem mais nome ainda. Eu só botei um nomezinho. Mas eu não tô perseguindo ninguém. Agora, gastar dinheiro público para a palestra aí é brincadeira. Disparou o capitão. Nesse domingo, o Merval Pereira, meio acuado, amedrontado, tentou responder ao capitão a essa acusação em uma coluna no jornal O Globo. Ao invés de criticar a postura fascista do capitão, que deseja silenciar qualquer voz dissonante, qualquer voz crítica, O capitão, se pudesse, ele mandava qualquer crítico, até os mais moderados, para a cadeia, para a tortura, ou os mortos, para a ponta da praia, como ele já se referiu outro dia. O Merval Pereira, ao invés de responder ao fascista, ele procurou se explicar. Dizendo que o Bolsonaro tinha publicado, postado uma fake news. Que ele não tinha recebido 375 mil reais da Federação dos Comércios. Que ele tinha recebido por uma palestra. Que isso foi fake, não foi uma palestra. Foram 13 palestras. E aí ele recebeu 375 mil reais da Federação dos Comércios do Rio de Janeiro. A resposta acuada do Merval Pereira até pareceu uma confissão de crime. E deve ter causado aquele risinho cínico, escroto, do Jair Bolsonaro. O Merval, com a sua obsessão doentia contra as forças de esquerda, e contra qualquer projeto minimamente reformista, foi peça-chave na escandalização da política no Brasil. Ele ajudou a produzir um golpe, o famoso impeachment da Dilma Rousseff. Ele ajudou a quadrilha do Michel Temer a chegar no poder. E em certo sentido, não que ele tivesse apoiado explicitamente, mas ele ajudou a criar o clima que permitiu a eleição do fascista Jair Bolsonaro. O queridinho da família Marinho jogou na desestabilização política, no caos político. E ajudou a chocar o ovo da serpente fascista no Brasil. Agora, ele é vítima do próprio monstro que ele ajudou a criar. No seu ódio às esquerdas, Merval Pereira várias vezes questionou palestras do ex-presidente Lula no país e no exterior. Em um dos seus textos mais elitistas, o imortal da Academia Brasileira de Letras, colocou em dúvida a realização dessas palestras. Aspas, Lula tinha toda a condição de ser um milionário diante do preço que cobrava por essas palestras, mas precisa comprovar que se elas existiram e se não eram contrapartidas de uma empreiteira. É uma típica fake news, joga na dúvida, é uma típica fake news. Agora, é o Merval Pereira, olha como a vida é dura, é ingrata, que terá que comprovar que não recebeu dinheiro sujo e sem licitação da Federação do Comércio do Rio de Janeiro. Então, presidida por um notório corrupto, Orlando Diniz. A vida é cruel, Merval Pereira. Responda agora ao Bolsonaro, o fascista que você ajudou a chegar ao poder. Legenda por Sônia Ruberti